Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa. É uma maçã com caramelo em volta dela e esse caramelo ele não é duro, mas ele também não escorre. Ele é cremoso, mas fica firme, com chocolate ainda em volta e paçoca. Tá demais, maravilhoso, você vai amar. Antes de começar, eu preciso falar que toda a minha referência e inspiração e modelo pra essa receita aqui são as maçãs da Caramepo. Eu fui lá várias vezes com o Thiago e com a Rafa. O clima é muito gostoso, a Mari é uma fofa, uma graça e tem muitas opções de maçãs e a gente ficou encantado. Então é claro que essa receita aqui que eu vou te ensinar não é a receita da Caramepo. Aliás, eu nem sei qual que é a receita das maçãs da Caramepo. Essa receita eu que fiz aqui em casa. É uma receita caseira, mas eu fiz com muito carinho e espero que vocês gostem. A gente vai começar preparando as nossas maçãs. Essa quantidade que eu vou fazer aqui é pra 4 maçãs grandes. Eu tô usando a maçã verde. Se você quiser usar a maçã que é um pouco menor, você vai conseguir fazer no final 8 ou até 10 maçãs, tá bom? Eu lavei muito bem as minhas maçãs e sequei. Aí eu vou pegar 2 palitinhos de sorvete e vou espetar bem no centro da minha maçã. Como eu tô usando uma maçã muito grande e pesada, eu coloquei 2 palitinhos de sorvete pra não correr o risco do meu palitinho quebrar no meio na hora que eu estiver segurando a minha maçã. Mas se você for usar uma maçã menorzinha, só 1 palitinho de sorvete já dá certo. Aí a gente vai levar as maçãs pra geladeira e é muito importante que a sua maçã esteja realmente gelada na hora que o seu caramelo ficar pronto. Então deixa ela na geladeira por pelo menos umas 2 horas. Vamos começar fazendo o nosso caramelo. Coloca em uma panela 250 gramas de açúcar, equivale a 2 xícaras de açúcar. 120 ml de água. Não use uma colher, não mexa com uma colher nem com uma espátula. Você vai em fogo médio pra médio baixo, mexendo a sua panela de vez em quando, até tudo isso caramelizar. É basicamente muito parecido com aquela calda que a gente usa pra fazer pudim. Deixa isso assim, caramelizando até ficar com cor de caramelo. Quando ficar na cor de caramelo, a gente vai colocar 250 gramas de creme de leite. Eu tô usando um creme de leite de soja, que é o que eu uso normalmente aqui em casa. Eu já fiz também com o meu creme de leite caseiro, que eu já ensinei no canal. Você pode usar o creme de leite da sua preferência, de caixinha, de lata ou fresco. Esse creme de leite tem que estar em temperatura ambiente. Não coloca ele nem gelado e nem quente. Dica número 1. A cor final do seu caramelo vai depender do momento em que você colocar o seu creme de leite. Então se você colocar o seu creme de leite quando o seu caramelo ainda tá um pouquinho mais claro, o seu caramelo final vai ficar com uma cor mais clara, um caramelo quase ouro. Se você deixar o seu caramelo um pouquinho mais escuro, ele vai ficar menos doce, vai ficar com um toque um pouquinho mais amarguinho e vai ficar também mais escuro na hora que a gente for mergulhar as nossas maçãs. Então com o tempo você vai vendo qual que é a cor exata do caramelo que você quer. Mistura tudo sempre em fogo baixo por mais ou menos uns 7 minutos. Se você tiver um termômetro, a gente tem que fazer essa mistura de caramelo chegar a uma temperatura de mais ou menos 120 graus Celsius. Eu tenho termômetro, mas eu sempre gosto de descobrir formas e técnicas mais caseiras, a gente saber o ponto certo das coisas. Então a minha dica é, pega um potinho, uma xícara ou uma tigelinha e coloca água em temperatura ambiente, água do filtro ou da sua torneira. Depois de mais ou menos uns 5 minutinhos mexendo esse caramelo, você vai jogar um pouquinho desse caramelo na sua água. Se o seu caramelo se dissolver e você não conseguir pegar ele com a mão, é porque ainda precisa ficar mais tempo na panela. Vai fazendo esse teste de minuto em minuto até você perceber que ele tá no ponto certo. Qual é o ponto certo? É aquele que você joga um pouquinho do caramelo na água, você pega ele com a sua mão e ele não se desfaz e ele não amassa. Você consegue até quase fazer uma bolinha. Aí a gente vai conseguir simular já numa água, assim, em temperatura ambiente, como que esse caramelo vai ficar em temperatura ambiente, em contato com as maçãs. Desse jeito você não corre nenhum risco de perder o seu caramelo ou de tirar do fogo muito antes da hora e escorrer da sua maçã ou deixar ele muito tempo no fogo e vai ficar muito duro. Então esse teste com a água em temperatura ambiente é, ó, perfeito! Quando chegar nesse ponto, tira suas maçãs da geladeira e é da geladeira direto pra sua panela. Você também tem que ser muito rápido nesse momento, porque o caramelo vai esfriar em poucos minutos, em poucos segundos. Então, da geladeira, pega a maçã, vai passando no caramelo e acabou. É coisa bem rápida mesmo. Coloca em uma superfície muito bem untada ou com um pouquinho de óleo, com um pouco de manteiga ou uma folha, assim, de silicone. Você também pode colocar papel manteiga, mas eu ainda fico com um pouco de medo que grude no papel manteiga. Então quanto melhor tiver untada a superfície e que as maçãs forem descansar, melhor. Na última maçã, como tem pouco caramelo, pode ser que você tenha que pegar com uma espátula ou uma colher e vai espalhando na sua maçã. Não se preocupa se não ficar totalmente liso esse caramelo, porque a gente vai colocar o chocolate em volta. Se você tiver feito todo esse processo do caramelo certinho, como eu te ensinei aqui, você não vai precisar levar suas maçãs pra geladeira. Você vai perceber que em 10 ou no máximo 15 minutos em temperatura ambiente, esse caramelo já vai estar firme. Super importante que você dê um joinha aqui no vídeo pra eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, porque aí sempre que eu colocar receitinha lá por aqui, o YouTube vai te avisar. Pergunta! Eu quero saber com quem que você dividiria essa maçã. Porque essa maçã é grande, viu? Achei que ela não fosse tão grande, que dá pra uma pessoa comer, mas não dá. Você tem que dividir com alguém, é obrigatório. Com quem que você escolhe dividir? Comenta aqui pra mim, eu quero saber. Continuando a decoração, coloca 100 gramas de chocolate meio amargo. Pode ser o ao leite também, ou o amargo, se você preferir. Micro-ondas por 30 segundos. Tira, mistura um pouquinho e mais 30 segundos. Coloca 40 gramas de chocolate meio amargo também e mistura tudo. Esse processo de temperagem, eu já ensinei aqui no canal, é a temperagem por adição. Eu vou te mostrar nessa primeira maçã, algumas formas de você jogar o seu chocolate na maçã. Você pode fazer algumas tiras, como a Caramel Apple faz nas maçãs, que eu acho lindo demais. Ou então, você pode realmente espalhar com uma colher todo esse chocolate em volta. É o que eu acabei fazendo aqui, que eu acho mais prático e eu acho que sinto muito mais o chocolate na minha maçã. Pega um pouquinho de paçoca e aí joga em volta das suas maçãs. Se tiver dado tudo certo na temperagem do seu chocolate, em temperatura ambiente mesmo, ele já vai endurecer e a sua maçã vai estar pronta para consumo. Moussinha, tá derretendo um pouquinho, não tá tão firme, não tá endurecendo o meu chocolate. Eu acho que eu não fiz a temperagem direito. Calma, sem pânico, leva as suas maçãs para a sua geladeira só por menos uns 20, 30 minutinhos, até tudo firmar. E aí tá pronto. Música 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 E se você quiser conhecer também a Caramepo, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. A Mari é muito atenciosa, ela foi muito gentil quando eu entrei em contato com ela, falando que eu queria compartilhar com vocês aqui uma receita caseira dessa maçã inspirada nas maçãs dela. Faz! Música E depois o que você achou, até a próxima. Tchau. Música Música Música